Meu pai amado, olha o tamanho do que vai ser isso daqui hoje, você não tá ligado, passando rapidinho tudo que vai acontecer aqui, olha, tem família Pôncio mais uma vez aí, Saulo Pôncio preso, a gente tem também a mãe da Larissa Manoela, enfim, sendo acusada de vez aí de intolerância religiosa e sendo indiciada pelo crime, também acabou para os fãs brasileiros aí de vez aparentemente, já tinha sido dito pelo Flow Games lá atrás, no começo de 2023, que a Microsoft tiraria as mídias físicas do Brasil e hoje o Phil Spencer, né, ele falou um pouquinho sobre o Brasil para o mundo dos videogames, para a Microsoft, para o Xbox em si, então tem filmezinho novo do Zelda também, fique esperto e vamos nessa! Bom dia, boa tarde, boa noite arenas, boa noite pra todo mundo, estou eu hoje aqui sozinho, o japonês não conseguiu chegar, Caião não conseguiu chegar, mas é nóis, saibam que o Caio estará de volta, logo mais no nosso próximo episódio aí mais longo, esse daqui, pra variar, é um daqueles episódios mais curtinhos, quando a gente tá sozinho, vocês sabem bem como que é, e antes de mais nada, arroba na ArenaCast, em todas as redes sociais, na ArenaCast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Podcast, em todo lugar, e também no beacons.ai barra na ArenaCast, lá você acha todo o nosso rastro pelas redes sociais, pelas interwebs da vida, e lá no começo do ano a gente falou um pouquinho sobre o possível fim das mídias físicas no Brasil, né, a Microsoft tinha dito que iria parar a produção de discos de Xbox One e Xbox Series X e S, e a empresa também encerraria a localização de jogos no Brasil. E aí, velho, rolou toda essa treta, foi o golpe mais duro que os fãs de Xbox tiveram no Brasil, muito obrigado, não estou mais lá, mas mesmo assim, a gente sente bastante, por quê? A gente gosta de jogar jogos regionalizados, acaba por ser muito legal, eu lembro quando eu joguei a primeira vez o Halo 3, isso, puta que pariu, já tem muito tempo, foi bem próximo ao lançamento, se não no lançamento, e que desde o... ai, eu esqueci até o nome do outro jogo, desde ele, do Max Pine 3, a gente não tinha um jogo com uma dublagem, uma localização tão bacana quanto isso, e hoje o pessoal que está aí pode muito ficar fora disso, né, mesmo com Game Pass, mesmo com tudo, depois a Microsoft veio e falou, gente, é o seguinte, a gente não vai acabar com a localização, a gente vai continuar dublando todos os jogos e tendo em português todos os jogos, só que aí passou-se o tempo, muita coisa não mudou, continuou basicamente da mesma maneira, e a Microsoft, agora, nesse final de semana, ela veio falar sobre, e simplesmente o que ela falou foi, o Brasil é o... o Phil Spencer, né, falou, a Microsoft, por intermédio do Phil Spencer, falou, o Brasil é o segundo maior mercado do PC Game Pass, que é o Game Pass para computador, confirma Phil Spencer, e também disse que teria subido muito, que o Brasil era o segundo maior mercado do Game Pass do Cloud, o crescimento do Cloud foi muito bom, então, durante a entrevista dele, na Comic Con Experience, para a Windows Central, o CEO da Microsoft Gaming, o Phil Spencer, que é um monstro e, tipo, está errando, comentou sobre a participação do Brasil no Xbox, né, E aí ele falou, eu estamos no Brasil agora e, neste momento, tenho muita coisa sobre nuvem na minha mente, o Brasil é um mercado tão importante para nós no Xbox Cloud Gaming e também para o Game Pass atualmente, o Brasil é o segundo maior mercado para o PC Game Pass, realizamos uma parceria com o aplicativo da Samsung para TVs Samsung, e este foi o nosso melhor ano em termos de pessoas usando o Xbox na TV. Mano, no caso, o Xbox Game Pass na TV, né, velho, que tem agora as aplicações aí para essas TVs mais top, onde vão estar rolando isso. Então, assim, basicamente, o Xbox lançado há 20 anos, sempre teve uma localização bacana para o Brasil, sempre teve uma disponibilização legal. Hoje, muita gente que está lá no Brasil, muitos amigos falam que a quantidade de mídia tem caído muito, tem dificultado bastante encontrar mídia, até pelo fato de que, se eu não me engano, não estão mais sendo fabricados no Brasil. Então, assim, Phil Spencer, não deixa de fortalecer o mercado brasileiro, meu parceiro. O mercado brasileiro é uma coisa espetacular, é uma coisa maravilhosa para os videogames. A Nintendo sempre sofreu muito com essa questão, né, porque a Nintendo, basicamente, em poucos períodos, teve loja oficial no Brasil ou coisas do tipo, não lançava oficialmente, tanto que por isso os jogos da Nintendo e os próprios consoles acabavam por ser um pouquinho mais caros. Um pouquinho eu estou sendo bem generoso, porque sempre foram bem mais caros mesmo. Mas aí, eu acredito que, vendo esses números, o Phil Spencer fortalecerá aí a Microsoft no Brasil, o Xbox e a comunidade brasileira, que é fortíssima nos games, mano. Não se esqueça disso. A comunidade brasileira é uma das mais fortes do mundo nos games. Acredito eu, ficando atrás só de Japão e Estados Unidos, que não tem como competir, né, velho? Os preços são absurdamente inferiores. Isso aqui é para lembrar bem do Caio, né? O Caio não está aqui, mas a pauta era dele. A gente tem que trazer ali ideias que fossem próximas das pautas do Caio. E essa daqui, com toda certeza, Caio, ia estar na sua pauta. Então, vamos lá. Alguns meses após a mãe de Larissa, Manoela, é uma família do caralho, ser acusada de intolerância religiosa, ela foi formalmente indiciada pelo crime. O crime, olha isso. O crime, o crime. O crime, caralho. E o que tinha acontecido era, tinha vazado uma conversa lá entre a mãe da Larissa, Manoela, a Larissa mãe, né, e a Larissa filha. E simplesmente, era uma conversa bem pesada. A mãe estava atacando a religião do genro, que é... se eu não me engano, ele é cadercista, tá ligado? Espírita cadercista e tudo mais. E a conversa era basicamente o quê? Aprende com eles a evoluir como ser humano. É importante a gente ser feliz, curtir e desfrutar. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Te amo muito, mãe, infinitamente. Deus te abençoe, saudade, sinto falta da minha melhor amiga. Estou aqui para quando você quiser uma noite linda de Natal. Essa conversa é de lá do começo dessa treta toda do Natal passado. E aí teve a resposta da mamãe que foi Vai a merda, vai. Esquece que eu sou sua mãe, nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez as suas escolhas e eu também. Esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. Mano, é umas tretas, tá ligado? Que, tipo... Para que lugar que isso vai? É meio que uma briga religiosa, mas que não era uma briga religiosa, mas que para afetar a mãe dela começou a pegar no caráter moral, religioso do noivo dela. E, velho, acaba que sai atingindo um monte de gente, tá ligado? E eu vou falar para você que eu gosto de cutucar. Adoro cutucar, mas eu acho que nesse momento não era legal o que ela falou ali, o modo com que ela falou. Quer xingar, xinga a textudinha. Não vai mexer com a religião dos outros. Tipo, ao menos que a pessoa mereça e esteja se utilizando daquilo, né? Mas a gente tem que respeitar todas as religiões, por mais que a maior parte delas não respeitem a nossa existência. Mas nós temos que estar bem sempre aberto, bem sempre a par do que está acontecendo, para que nós não viremos a mãe da Larissa Manoela. porque é fudido, né, velho? É fudido. Para levar 18 milhões no bolso, eu também ficaria meio louca. Quem sabe? Diretor do filme de The Legend of Zelda, a lenda de Zeldinha, meu jogo favorito da história dos videogames, admite em entrevista que está mirando no estilo de Hayo Miyazaki, o diretorzão clássico dos estúdios Ghibli, mano. Então, muito provavelmente, Zelda vem aí para o próximo ano ou para os próximos anos, muito parecido com as animações dos estúdios Ghibli, isso vai ser muito legal. Ele já dito que estamos atualmente trabalhando no roteiro, o plano acabar de gravar, no caso, o novo Planeta dos Macacos, e depois disso descansar um pouco, mergulhar de cabeça em Zelda, entregando algo que os fãs vão adorar e ao mesmo tempo vamos cativar um novo público. Acho que a Nintendo adoraria trazer mais gente para esse mundo que já existe há quase 40 anos. Será incrível a minha vida inteira e me levou até esse momento. Tipo, mano, ele cresceu com Zelda e acha que é a maior IP de todas. Assim como eu também acredito que é a maior IP de todas, não tem jogo melhor que Zelda, na minha opinião. Então, eles querem fazer uma coisa bem grande e fazendo com uma carinha de estúdio Ghibli vai ser bem legal. Eu sou fã de estúdios Ghibli, então acredito que vai ser bem bacana. Espero que seja forte e realmente que seja uma coisa maravilhosa. Porque desde que foi lançado o Mario, o Mario foi uma animação bem honesta, uma animação bem legal. Então a gente fica meio com esperança. A Nintendo inicialmente tinha dito que não iria fazer nenhuma animação mais, de nenhum jogo, nem tão cedo no caso. Só que depois que ela viu mais de um bilhão sendo arrecadado aí no mundo com o Super Mario, né, velho? Eles vão querer fazer mais dinheiro porque a gente sabe que a Nintendo é piranha de dinheiro. Mais uma vez, olha isso. Mano, eu adoro essa família. Eu gosto realmente de falar sobre essa família, que é quem? Família Pôncio. Mano, esse pessoal, eles têm um nível que eu não consigo explicar, tá ligado? A gente passa ali por aquele momento em que a Sara Pôncio e o Saulo Pôncio tiveram toda aquela treta com os ex-namorados, ex-maridos e ex-mulher, não sei muito bem o que era aquilo, que foi todo um caso de traição, que teve registro de BO e os caralho, por uns, tipo, danos morais, familiares, injúrias e vias de fato. Teve casos de harmonização facial que deixou o galanzão aí das redes sociais parecendo o beissola da grande família, a suspeita de esteroides, a acusação de estupro em 2022, a agressão à mulher. Mano, teve cada uma fita. E aí, no mês passado, teve mais uma que estourou agora, basicamente. Por quê? Porque quando a gente não tem o que falar e o que fazer da nossa vida, a gente vai falar da vida de pau no cu da internet. Saulo Pôncio foi preso no mês passado, lá nos Estados Unidos, após ser acusado de furto, mano. E essa é só mais uma das polêmicas desse malandro, né? E aí, o gossip do dia, que é o, mano, é a página, se você quer fofoqueiro, quer ficar bem inteirado, é a página, não tem pra onde correr, meu parceiro. Lá, o gossip do dia tinha dito que o Saulo Pôncio teria sido preso em novembro, em Orlando, nos Estados Unidos, acusado de furto. De acordo com a página lá na altura, o crime teria acontecido em Las Vegas. Ele foi preso em Orlando, mas isso teria acontecido em Las Vegas. E a fiança estipulada era de, tipo, 88 mil e 500 dólares, mano. Mais ou menos aí, 430 mil reais, velho. Dinheiro pra caralho. E ele teria que pagar 10% desse valor aí. E quem pagou? Quem pagou? A Gabi Branch, que é a ex dele, né? Por algum motivo estava por lá, ou foi convidada, ou foi junto, e a gente nunca vai saber. E, mano, essa é mais uma vez aquela hora que a gente pensa o quê? Tá aí o playboy branquinho, metido a galã. Ele não vai ficar preso, mas nem lá, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Porque sempre vai ter alguém pra sentir a dor do nosso galã, do nosso querido Saulo Pôncio. Véi, eu vou falar uma coisa pra você. Sem o Caio aqui, é muito provável que isso fique muito pesado, porque eu quero mais é que se foda. Esse maluco aí, ele vem já há muito tempo, mano. Desde o caso da traição lá no Rio de Janeiro, caso o pessoal da traição lá no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro? Eu não lembro se foi no Rio de Janeiro. Acho que foi no Rio de Janeiro. Que era a polêmica envolvendo a família toda, que o irmão estava namorando com a mina, e o namorado da irmã estava pegando a mina do irmão. E, mano, foi mó treta da porra. Aí, depois teve o caso da traição, que a traição, sim, foi no Rio de Janeiro. E, tipo, ele tinha sido acusado de trair a influencer, que ele estava, no caso da Gabi Brent, lá do Imbus e os caralhos. E ele negou várias vezes. Toda vez que foi acusado, ele negou. Só que, mano, ima de merda, o nome disso nada mais é que ima de merda. Está todo mundo sempre ali, que está envolvido com essa família, meio que um ima de merda. e eles vão atrás de tudo que pode acontecer para aparecer na mídia. Porque, antes disso, ninguém nem sabia quem era esse pessoal. Só para ficar o registro, tá? Ninguém nem lembra, ninguém nem sabia quem eram eles. Mas, paciência, né? Paciência. E o Caíma está aqui, mas, quem pensou, quem imaginou, se passou pela sua cabeça que eu ia deixar de falar do Santos, que agora não chama mais Santos, agora vai chamar Praia Grande, ou Mongaguá, você está bem enganado. Porque, velho, eu não ia perder essa oportunidade. Então, assim, aos meus amigos santistas, eu tenho boas dicas para vocês sobre o que fazer com a faixa que estava escrito em segundo algumas vezes, na segunda jamais. Tenho boas ideias, e são ideias construtivas e inteligentes, tá? Eu não vou mandar vocês enfiar a faixa em lugar nenhum, só para vocês saberem. Dá para vocês cobrirem a Vila Belmiro e fazer máscara para toda a torcida de vocês, para que ninguém veja a cara de vocês. porque 2024 vem aí e vocês vão de mal a pior, meu parceiro. Então, assim, nossos ouvintes que gostam do Santos, que são santistas aí, saibam que está pago, tá bem? Está pago. Então, galera, muito obrigado para você que ficou até aqui. É um formato experimental, bem curtinho. Tem aí, ó, a nova abertura que o Caio não vai estar aqui, não está aqui, né? No caso, não esteve aqui com a gente hoje, mas eu fiz questão de colocar ela aí Caio, desculpa, poderia ter esperado você para colocar a abertura, mas eu fiquei ansioso e você sabe que eu tenho problemas com ansiedade. Então, assim, muito obrigado para você que ficou até aqui. Na semana que vem tem mais um episódio maior. Esse episódio ficou ali bem cortadinho por partes, estilo Jack the Ripper, né, velho? Então, muito obrigado. Mais uma vez, é importantíssimo você se inscrever, dar curtida, mandar para os seus amigos. tudo isso faz a diferença espalhar a palavra. Aqui a gente fala sobre cultura pop, sobre as cagadas dos famosos, aí a gente gosta de julgar um pouquinho os outros e dane-se. Então, muito obrigado. Até mais. de julgar um pouquinho de julgar um pouquinho Transcrição e Legendas Pedro Negri